A gente recebeu a autoridade que Jesus recebeu. Ele falou assim, eu tô dando autoridade pra vocês. Vocês vão fazer as coisas que eu fiz na terra e muito mais. Eu tô dando autoridade pra expulsar demônios, curar enfermos. Deu ou não deu? Então ele deu liberdade pra gente escolher também. E hoje, eu preciso entender por que que ele é um líder e tá levantando líderes. O motivo é simples. Toda vez que o Senhor levanta um líder, é pra ele preparar novos líderes. O Senhor não levanta um líder só pra conduzir o seu povo. Parece que Moisés foi levantado só pra conduzir o povo. Não. Ele preparou a próxima geração. Quem que era a próxima geração? Josué. Então ele prepara uma geração que vai cumprir o propósito, a próxima fase do propósito. Eu tô transferindo já muita coisa que eu fazia, que eu vivia pra outras pessoas. Muito tem sido porque o Senhor tem me estimulado a não centralizar, a entregar. Que ele tá levantando uma nova liderança.